Bom dia pessoal, já já começa complicado aí, o Marcelo já fez a dele hoje de manhã cedo, cadê o Otávio? Otávio também, e vamos ver o que vai acontecer mais hoje né, hoje o pedal já tá começando muito louco, top pra caramba, galera nova hoje pedalando com a gente aí ó, vamos dar um oi aí galera, a playlist não pode faltar, Erica playlist não pode faltar, pessoal ó vídeo de hoje tá sensacional, bem top, uma rota aí demais mesmo, a gente já começou faz tempinho fazendo aqui atrás um aquecimento, nem mostrei porque nem precisava, só que agora a gente já vai começar uma descida muito top, vamos em direção a Treviso e vamos encarar aí a famosa Vilanese, a subida bem bem forte aí, né Ricardo? Bem gostosa, bem gostosa? É, delícia, delícia, bom e a ideia aqui é tentar sobreviver até o final desse pedal, entenderam? Porque hoje o bicho não vai ser, não vai ser aquele passeio de boa não, já deu pra ver porque a galera que tá na frente tá nervosa pra caramba, tão louco pra chegar em casa antes do almoço, galera bora pro vídeo de hoje que hoje vai ser top. e aí e aí e aí o Tchau, tchau. Tchau. Pass, que eu vou tomar um biker. Fala galera, que descida alucinante. É o que faltava para esquentar. Olha o visual, paisagem bonita. Bom pessoal, agora a gente vai entrar na frente das direitas. Tchau, tchau. Tchau. Galera, que por aqui a gente vai até dentro de Treviso. Eu não lembro de ter passado já aqui, acho que vai passar aí uma vez no sentido contrário. Mas faz tempo, nunca mostrei no canal. Vamos ver hoje. Tchau. 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 Vamos lá. Vou ser sincero com vocês, quando nós planejamos esse pedal aqui, era para ser mais relax, um pedal mais tranquilo, mas acabou se tornando um baita treino, a galera pegando firme, tranquila também, então sempre tem aqueles que vão sair para frente, mas está bom porque assim a gente consegue também treinar, já que estamos passando assim, eu pelo menos estou passando quase uma semana toda, pedalando uma única vez, sem estar me fazendo perder rendimento que faz tempo, ajuda bastante hoje, tem mais duas ainda para fazer, para mim acabar com a gente vai embora, agora é hora de a gente dar só uma ajustada para ver como está tudo, o equipamento, aqui ó, para começar a subida, tá bom, aí, o Ricardo aí compartilhando todos os ensinamentos aí, e também a comida né Ricardo, sempre, parceria total, a entrada é ali pessoal, e mais para frente ali uns 500 metros, começa a subir e não para mais, está difícil de acompanhar o velhinho, não está fácil, é eu não estou querendo acompanhar, eu não vou passar ele, vai ficar com vergonha, então não fico mais para trás, obrigado, amigo, amigo, amigo a gente vê nessas horas, é, cadê a Erika aí, forçando o cara ao limite aí, já subiu, não né, está lá, está lá, está lá bravo que não quiser parar na padaria, está bravo, está bravo, está bravo, essa aqui é a subida galera, começa aqui, dá uma olhada lá na galera lá em cima já, toca o ficha, lá em cima a gente se encontra, e agora eu vou começar, esse começo aqui já é de doelha, vou colocar aqui na vovazinha, que é na verdade é uma tiazona bem chata, costumo falar assim quando é só uma coroa, e olha só, puta merda, desculpa aí a boca, começo bem difícil, a ideia é zerar galera, essa subida tem dois quilômetros, é o segmento, tá, e tem aproximadamente 280 metros de altimetria acumulada, bom ela praticamente não tem descanso, o que consola bastante aqui, é esse, olha só galera, esse trajeto, essa vibe, vamos lá, não vou falar, deixar você sentir um pouquinho do clima, agora, infelizmente vou ficar respirando aqui, mas, sente aí, bom galera, nesse trecho eu resolvi dar uma parada para esperar meu irmão que está vindo ali, está um pouco mais cansado, também estou, mas ele está um pouco mais, e esse pedacinho aqui tem um descansinho, não é exatamente um descanso, mas é aqui uma leve descida, então não dá para parar aqui para aí, aquela história do não zerou, porque que eu só estou parando realmente, porque achei que se é para parar, que pare aqui né, parar na subida não tem como, ele está vindo ali ó, a gente aproveita que daí ele dá uma recuperadinha aqui rápida e a gente continua, porque a gente acha que deve estar aí, cerca da metade da subida mais ou menos, e ainda tem muito trecho inclinado aí pela frente, segura aqui ó, tem certeza? legal galera, eu não quis parar, show de bola, tá bom, importante é subir, ele está subindo um rixo um pouco mais devagar, e disse que eu estou devagar também né, pois é isso, foi lá, vou ir atrás agora aqui, galera aqui eu estou sentindo até uns calafrios agora, sabe que eles arrepiam? eu estou sentindo até um pouco, pois é, porque o bagulho ficou doido aqui ó, bom aqui agora um pequeno trecho de descanso, onde a inclinação deu uma sossegada, mas eu sei que é um trechinho pequeno, mas já ajuda né, já ajuda para dar uma aliviada aí né, galera, só não pode parar galera, não para, não para que se esfriar o corpo é pior, então eu continuo girando, até porque ali na frente já vai subir de novo, então continua, galera eu estou usando aqui, K7 com 52 dentro de trás, que é o GX10RAM, 32 na frente, é uma configuração bem boa, para levar na subida, a old 7.6 tem essa geometria mais fechada, também facilita na subida, só falta eu melhorar agora, tá falando de mim aí? pessoal, continuando agora, vamos fazer mais agora um trajeto com subidas e descidas aqui, e olha só que legal hein, vale Murilo! e eu que achei pessoal, que aqui agora, que ia ser mais tranquilo, olha aí, subida que não para mais, tá louco, cara? e eu que achei pessoal, que aqui agora, ia ser mais tranquilo, olha aí, subida que não para mais, tá louco, cara? e aí e aí Galera, agora que a gente já tá aqui no montanhão, o cronograma atrasou bastante, tá bem fora do que a gente imaginou aí, agora é só descida, galera tá aqui, vamos meter descida aqui pra cá agora, ali a gente vai sair Siderópolis, que é rapaz, e depois é cada um por si, Ricardo, dele que cada um por si, bom pessoal, acompanha a descida lá no final, a gente encerra aí, beleza? Carro, carro! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Baita de um treino, estou esgotadaço aqui, então vou ter que preservar mais um pouquinho de energia para chegar até em casa. O pessoal já está ali. Agradeço a todo mundo que ficou com a gente até o final aqui. Aqui na descrição do vídeo tem a rota também para vocês conferirem aí se vocês se interessar. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau.